A comunidade, estamos aqui no Bairro R.M. com um trabalho de caricatura, né? Eu fazendo esse desenho aqui juntamente com Larissa, Sofia, né? E olha só, né? É uma representação de um morador de comunidade, né? Porque agora é assim, né? A gente, aqui no Bairro R.M., cada semana a gente pega um morador e desenvolve um trabalho de caricatura pra fazer a cronologia, né? É, como se diz assim, é registrar a comunidade no estilo Lelo Dutra, né? Isso aí é importante, fazendo uma caricatura. O que você acha, Larissa, desse trabalho de registrar a comunidade no desenho do artista prático Lelo Dutra? Agora a gente faz caricatura também, gente. Lelo Dutra está só evoluindo, né? Com essa caricatura, o amigo dele pediu pra poder fazer a caricatura e ele fez. Agora é assim. É isso aí, né? Estamos tão convidados, quando quiser apareça aqui no Bairro R.M., né? Vocês estão convidados a participar, né? Lelo Dutra acha muito importante esse desenvolvimento do trabalho na comunidade. Então é uma caricatura da comunidade, arte grifo, totalmente brasileiro, sente? Xô, xô, xô.